Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a defensora pública, a doutora Rita de Cássio Vendramin, a nossa entrevistada do dia. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o trabalho da Defensoria Pública de Três Lagoas, principalmente nessa área da saúde, é uma área que a doutora Rita atua bastante, e a gente vai entender um pouquinho, né, quais são as principais demandas, quando as pessoas devem procurar a Defensoria Pública em busca de ajuda, de algum atendimento. Doutora Rita, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, doutora, como que está hoje o trabalho da Defensoria Pública, a defensoria que a senhora atua? Bom, na nossa Defensoria, a gente atua tanto na área da saúde como em outras questões ligadas à fazenda pública. Tudo que envolve Estado e município fica a cargo da Defensoria a qual eu estou à frente. Especificamente em relação à área da saúde, a demanda é bastante grande, tanto que dois dias da semana a gente tira especificamente só para atendimento da saúde, que não são aqueles casos emergenciais, porque a semana toda mesmo, de segunda a domingo, existem os atendimentos, inclusive, de plantonistas para a área da saúde quando a questão é emergencial. Eu, inclusive, estava esse final de semana no plantão e eu fiz atendimento durante o final de semana. Então, a área da saúde, ela está o tempo todo em atendimento. Então, existem alguns casos em que há possibilidade do agendamento e a gente faz o agendamento, mas é sempre no máximo para uma semana, nunca para muito mais do que isso, porque a gente entende que se a pessoa está nos procurando na Defensoria, é porque ela já procurou todos os outros órgãos afetos à questão e não obteve êxito. Então, o último caso é a procura da Defensoria, para verificar, analisar o caso, ver se é caso de ingressar com a ação judicial ou não. Em termos de números, só esse ano, para você ter uma ideia, a Defensoria a qual eu atuo, só na área da saúde nós atendemos mais de 600 casos. Então, em menos de sete meses, mais de 600 casos. É bem verdade que uma boa parcela nós conseguimos resolver de forma administrativa, tanto que a gente encaminha ofícios, tanto para o Estado, para a Secretaria Municipal do Estado, como do município, e muitas vezes, mais na questão do município, a gente consegue êxito na solicitação, muitas vezes mesmo. Até eu queria parabenizar o município pela gestão dessa atual Secretária de Saúde, ela está sempre disponível para a Defensoria. Se não consegue resolver, a gente ajuíza do mesmo jeito, tudo, né? Mas assim, eles tentam, de alguma forma. Mas existem algumas questões que fogem até a atribuição interna entre os entes federados, foge a questão municipal, ainda parte para o Estado. Nós estamos enfrentando uma questão muito complexa na área da saúde, relacionada a medicamentos de alto custo, que não estão na lista do SUS. Por quê? Porque, dentre o entendimento jurisprudencial, existe uma corrente muito forte para que esses medicamentos, que não estão incluídos na lista do SUS, sejam os processos encaminhados para a Justiça Federal, entendendo-se que a União deve participar da ação. É um entendimento que a Defensoria Pública, ela não... Vamos dizer, a gente não está conformado. Estamos brigando até hoje, junto aos tribunais superiores, e recentemente foi conseguido uma medida junto ao STJ, suspendendo o envio dos processos para a Justiça Federal. É recentíssima essa decisão. Inclusive, a gente já está manifestando nos processos em que as juízas têm determinado a inclusão da União para encaminhar o processo para a Justiça Federal, porque nós entendemos que há um prejuízo enorme quando encaminhado para a Justiça Federal. A distância entre o administrado e a União é muito grande, até mesmo em termos de organização da Justiça Federal. Para se ter uma ideia, em Três Lagoas, nós não temos Defensoria Pública da União. Então, quem atenderia diretamente essa população carente? Que é a nossa população. Exato. Só para as pessoas entenderem um pouco mais, porque sempre quando faltam alguns medicamentos que o município não disponibiliza ou que está em falta, as pessoas recorrem à Defensoria Pública. Quem não tem condições de pagar um advogado vai na Defensoria Pública, até porque ele não tem condições de comprar o remédio. Geralmente são medicamentos de alto custo e as pessoas precisam desse medicamento. Elas vão à Defensoria Pública. A Defensoria Pública geralmente aciona o poder público, move uma ação aí contra a Prefeitura ou contra o Estado, para que o paciente não fique sem esse medicamento. Mas agora tem essa decisão, então, que diz que apenas a Justiça Federal tem poder para atuar em relação a essa questão da falta de medicamentos. E aí, nesse caso, as pessoas têm que procurar a Justiça Federal. Não tem um defensor público. A Defensoria Pública não pode atuar nesses casos se envolvendo a esfera federal, o que dificulta muito para as pessoas conseguirem esses medicamentos, doutora. Exatamente isso. É por isso que nós estamos brigando e vamos brigar até onde der mesmo. O pessoal da segunda instância em Campo Grande está trabalhando com muito afinco nessa questão, e tanto que já existe uma decisão do STJ determinando que as ações que já foram ingressadas e que sejam ingressadas perante a Justiça Estadual, pedindo medicamentos que não estão na lista do SUS, devem permanecer na Justiça Estadual até eles decidirem o que a gente chama de conflito de competência. Se a competência seria da Justiça Federal ou dos Estados. Por quê? A Constituição Federal, ela diz que a obrigação relacionada à saúde, ela é solidária. O que é isso? Eu posso acionar tanto o município, como o Estado, como a União. Eu, como administrado, escolho qual vai ser, com quem eu vou demandar. Nós, na Defensoria, nós temos por bem sempre acionar o Estado e o município, os dois. Aí, entre eles, lá eles vão discutir se internamente a obrigação de pagar aquele medicamento é do Estado ou do município. Então, a gente sempre costuma acionar as duas esferas, tanto a municipal como a estadual. Como você bem disse, a Defensoria Pública, ela é uma instituição voltada ao atendimento das pessoas carentes. Isso não significa que uma pessoa que tenha condições financeiras de contratar um advogado, não pode ter acesso a esse pedido também, inclusive pedindo justiça gratuita. Isso não é. Isso é uma questão da Defensoria, que ela é voltada realmente para o atendimento de pessoas carentes. Então, existem advogados privados que ingressam com ação, por exemplo, uma ação no medicamento que custa 30 mil reais. Então, por mais que a pessoa tenha condições financeiras de ter uma vida mais tranquila, ela muitas vezes não tem condições de adquirir esse medicamento, porque é de uso contínuo ou é por um bom tempo, né? Então, ela também tem direito a buscar o judiciário nessas questões, mas não a Defensoria Pública. Então, para deixar bem clara essa diferenciação, não é porque ela tem condições financeiras de contratar um advogado que ela não vai ter acesso ao judiciário para questões de medicamento, porque a saúde pública, ela é para todos. Exato. E agora, no caso dos medicamentos que são fornecidos pelo SUS, que as pessoas às vezes não conseguem, que está em falta, vocês têm também movidação contra a Prefeitura e o Estado? A gente, sempre que necessário, sim, mas muitas vezes a gente resolve de forma administrativa. Quando que a gente não consegue? Nós estamos vivendo uma falta de medicamentos hoje, né? Então, tem determinados medicamentos que não é acessível nem mesmo pelo poder público. Então, fica à mercê do fornecimento pelo fabricante até, né? Então, nessas questões, a gente também encaminha ofícios, a gente verifica também a situação, explica para o assistido e muitas vezes o médico consegue substituir aquele medicamento por outro, que também é fornecido pelo SUS. Ou se não for fornecido pelo SUS, devido à escassez, e em havendo esse medicamento, a gente ajuiza ação para ser fornecido esse outro medicamento. Exato. Bom, além dessa questão dos medicamentos, doutora Rita, quais são os outros atendimentos, principalmente nessa área da saúde, que as pessoas têm buscado muito apoio, ajuda da defensoria pública? Então, tem uma deficiência muito grande na área cardiológica, na área da ortopedia, e, inclusive, existem ações civis públicas que já encerraram, que nós descobrimos há pouco tempo a existência dessas sentenças judiciais que foram movidas esses processos pelo Ministério Público, em que já obriga o Estado e o município a se organizar nessas áreas. Então, eu já nem tenho mais ingressado com aquilo que a gente chama de ação de conhecimento. O que é uma ação de conhecimento? É que a gente leva a pretensão do... Leva o pedido do assistido, falar em língua mais simples, né? Leva o pedido do assistido para o juiz, fala, olha, ele precisa do atendimento na área da ortopedia, ele precisa dessa cirurgia. Aí, a juíza vai analisar os documentos e vai falar, realmente, ele tem direito, porque, realmente, há uma demora injustificada pelo atendimento. Então, eu julgo procedente o pedido, aí inicia-se uma segunda fase, que seria o cumprimento da sentença. Com essa ação civil pública, que já foi julgada, eu pulo uma etapa do processo. Já vou para o cumprimento de sentença. Por quê? Porque já existe uma determinação com prazos para cumprimento. Então, eu já ingresso com o documento do meu assistido e com uma cópia dessa decisão judicial, da ação civil pública, e a juíza já vai determinar, vai dar um prazo. É bem verdade que ela sempre intima o município ou o estado para falar sobre se vai fornecer, quanto tempo precisa para isso. E não havendo a manifestação favorável do município ou do estado, porque, muitas vezes, a resposta vem vaga mesmo, ela já dá um prazo e fala, cumpra-se. Então, já pula uma etapa do processo. Nós temos isso na área da ortopedia, na área da cardiologia e na área da oftalmologia. Na área da oftalmologia, nós tínhamos muitos problemas. Só que o município contratualizou com uma empresa que fornece esse tipo de serviço, principalmente na área da retina, que era um problema muito sério, e tem amenizado bastante. Então, muitas vezes, não há necessidade nem de ingressar com a ação, porque resolve-se de forma administrativa. Agora, a área da cardiologia e da ortopedia, realmente, são os carro-chefes. Demanda entre medicamentos, diabetes, as questões ligadas à neurologia, já está meio que resolvido, que eles têm fornecido, mas diabetes é o que mais tem. Por quê? Porque a lista do SUS de medicamentos, ela está muito defasada. Então, os medicamentos que constam nessa lista já não têm mais um efeito esperado pelos médicos. A pessoa está há muitos anos já tomando aquele medicamento e já não há mais um controle da glicemia daquela pessoa. Então, existem medicamentos modernos e que não foram incorporados. Mas os médicos responsáveis como são, pensando na saúde do paciente, eles prescrevem. Então, o que a gente faz? Ajuízação judicial. Exato. A senhora falou aí da área de cardiologia e ortopedia. Por que as pessoas procuram a defensoria? Por que é que não oferece o atendimento para essas pessoas? É, eles entendem que é alta complexidade, que seria obrigação de Campo Grande. Campo Grande entende que é obrigação de Três Lagoas. Então, fica aquela discussão, né? Aí, o assistido é encaminhado para uma consulta lá em Campo Grande. Chega lá o médico, olha para a pessoa e fala, você está fazendo o que aqui? Você tem que voltar para o seu município, porque lá eles têm que lhe atender. Aí, chega aqui e não tem o profissional, não tem o contrato com o hospital, especificamente naquela área. O hospital não vai atender, por quê? Porque ele não recebe para aquilo. A gente está numa expectativa muito grande de que esse hospital regional venha amenizar essas questões, né? Um hospital tão bonito, tão grande, que a gente espera esteja bem equipado com profissionais capacitados para esses atendimentos, para atender toda a região, não só Três Lagoas. Exatamente. E evitando que as pessoas tenham que ir de ambulância, ir com o seu próprio veículo nessa estrada tão perigosa, que é daqui Campo Grande, né? Já está doente, já está com problema e ainda tem que enfrentar tudo isso, né? É para uma consulta, consulta avaliativa. Aí, precisa fazer um monte de exame. Faz exame, alguns são feitos aqui, outros eles pedem para fazer lá em Campo Grande. Mais uma vez, vai para Campo Grande. Eu fico imaginando o custo disso também para nós, né? Que pagamos nossos impostos. Então, muitas vezes, no meu ponto de vista, iria mais em conta fazer um contrato aqui na própria cidade, né? Evitaria uma série de transtornos, né? E quem sabe, isso ainda há esperança em relação a isso. A gente sempre fala bastante sobre essa questão da judicialização da saúde. Precisa acabar com isso. Mas é claro que as pessoas não têm acesso, o que elas fazem? Elas recorrem à justiça e estão corretamente. Tem que buscar mesmo. Só quem tem um paciente ou alguém na família que está doente precisando do atendimento de urgência, sabe o que nós estamos falando e da importância da defensoria pública, né? Ontem, inclusive, nós até conversamos aqui com o diretor do Hospital Regional e ele até falava, porque o Hospital Regional será para atender a alta complexidade, né? Será de atendimento de alta complexidade, o que não temos ainda no município. E se não tem o atendimento aqui, o que as pessoas fazem? Recorre à justiça para obrigar o município a oferecer esse atendimento, né? Isso mesmo. E muitas vezes, mesmo na judicialização, não há o atendimento por parte do poder público. Então, o que a gente precisa? Sempre de orçamentos junto à rede privada, que eu penso que acabam encarecendo mais, né? Então, talvez se houvesse um esforço maior entre os entes públicos para evitar tanto a judicialização... Tá, judicializou. Então, vamos atender, porque vai ficar mais em conta para os cofres públicos do que ter que pagar uma empresa privada. Mesmo porque, a gente falando de saúde, uma internação, uma cirurgia, a gente nunca sabe qual vai ser a intercorrência. Então, o orçamento hoje é 100 mil reais e ele pode acabar em 200 mil no final. Com certeza. Eu acompanho, inclusive, essas publicações no Diário Oficial. Todos os dias eu vejo lá a Prefeitura contratando serviço para atendimento ou em Andradina, ou em Campo Grande, ou em outra cidade, porque não tem. Olha o custo que isso é. Então, se o próprio município, o Estado oferecesse esses atendimentos, o gasto seria muito menor. A gente imagina que sim. E é para isso que a gente luta, né? Para que a população... Embora a Defensoria está de portas abertas para quem precisar. Mas o nosso sonho de consumo é que, na área da saúde, isso seja minimizado. Porque é um custo muito alto, psicologicamente falando, emocionalmente falando para o assistido. que eles têm que ir na Defensoria e têm que arrecadar uma sede, sem documentos, já alertando, sem documentos nós não conseguimos nada. E documentos médicos que estejam com justificativa adequada, tecnicamente falando. Por quê? A Defensoria Pública, eu, por exemplo, a Rita, defensora, eu não entendo nada de saúde. Então, eu entendo a documentação, quanto tempo está esperando. Essas questões, se foi realmente entrou no fluxo, se não entrou no fluxo do SUS, a juiz é a mesma coisa. Então, eles dependem de um núcleo, tem um núcleo de atendimento que dá apoio ao judiciário, que chama Nath Jus, que eles dão pareceres. E com base em quê? Na documentação que a gente apresenta. Então, por isso, muitos assistidos não entendem por que a necessidade de tanto documento. Mas sem o documento, eu não consigo ajudá-lo. E muitas vezes, com documento já é difícil ajudar. Então, imagine sem a documentação adequada, né? Então, muitas vezes a gente sofre. Por exemplo, é um orçamento que a gente está precisando. Eu e a minha assessora, a gente se desdobra ligando em locais, em outras localidades, para saber se é possível fornecimento de orçamento. E muitas vezes a gente fala de onde é, o ente privado já recua, não tem interesse em fornecer o orçamento. Por quê? Justamente porque eu fico imaginando nas intercorrências. Ele dá um orçamento X, chega na hora X mais Y que ele vai precisar. Porque daí, nós não somos uma ciência exata, né? A hora que abre o paciente é que vai ver o que é que tem ali, o que vai dar para ser feito ali. E muitas vezes o orçamento não cobre. Então, muitas entes privadas não têm interesse nesse atendimento. Porque vai demorar muito, não sabem se vai receber, né? Então, a gente depara, inclusive, com essa questão dos orçamentos. A dificuldade de obter um orçamento junto à rede privada. Nossos assistidos, em regra, eles são pessoas extremamente carentes. Eles não sabem nem a quem. Onde que eu vou procurar esse orçamento? A gente sempre passa essa incumbência a ele, porque ele vai ver com o médico dele, para ver onde tem. Porque nós também não temos conhecimento quais são as empresas, as clínicas privadas que fornecem aquele tipo de tratamento. Então, ninguém melhor do que o médico que está assistindo aquela pessoa para dizer, olha, tem lá, tem lá, lá, lá. E vai atrás. Mas alguns nem isso conseguem. De tão carentes em todos os sentidos que são. Então, a gente acaba dando essa retaguarda para o assistido. Mas a gente encontra muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Exato. Doutora, além dessa questão de medicamentos, né? Dos atendimentos, cirurgias que as pessoas precisam. Profissional, por exemplo. Até outro dia eu conversava com uma pessoa, ela falando, olha, já fui na defensoria por conta de um filho que é usuário de droga, precisa de uma internação. Tem muitos casos, assim, que as pessoas vão até a defensoria, né? Tem. Inclusive, ontem mesmo eu recebi dois casos de pessoas que estão internadas no UPA. UPA é para ficar 24 horas, né? E que estão necessitando de vaga em clínica especializada para pessoas portadoras de problemas psiquiátricos. Então, nesses casos, a gente encaminha ofício. Não vindo a vaga, a gente é juízação. Porque aqui também não oferece atendimento, né? Clínicas, essas coisas, né? Não, normalmente vai para Paranaíba, né? Que é a clínica referenciada. Em alguns casos, em outras clínicas, a depender de qual é o problema da pessoa, qual a situação. Porque isso é muito subjetivo, né? Depende caso a caso mesmo. É complicado, né? É, porque alguns casos são referentes a drogas, outros são referências a medicamento, e outros são a patologia em si, da psiquiátrica, né? Uma esquizofrenia, um surto psicótico, né? Que não esteja afeto à drogatização, enfim, né? Então, depende muito isso. Isso é muito de caso a caso mesmo. E quais são os outros atendimentos que as pessoas têm procurado lá, vocês, na defensoria que a senhora atua, doutora? Que não seja na área da saúde? Isso. Ah, são vários. Na área da fazenda pública é questão tributária, questão de transferência de veículo, está com problema junto ao DETRAN. São... É uma infinidade de coisas. São muito, né? É muito. Mas a defensoria atende pessoas relacionadas à questão de família, nossos colegas estão a postos lá, as questões cíveis, consumidor, né? Isso também. A área da infância, inclusive, o meu colega, doutor Bruno, que é o responsável pela área da infância, ele também atende saúde. Saúde voltada ao atendimento dos menores de 18 anos. E a demanda é bastante grande. Esse ano ele atendeu em torno de 500 casos. Olha... Só na área da saúde e da infância. Então, ele atende também as questões ligadas a menores que foram apreendidos, né? Então, representação criminal, guarda quando a pessoa, a criança está em risco, né? A criança abrigada. Essa parte eu também faço junto, em conjunto com ele, nos casos em que há conflito, ele já defende uma das partes, outra parte procura, aí vem para mim a defensoria. Eu atuo também na área de interesses difusos e coletivos, que são... Essas questões afetam a coletividade, né? Então, tem uma problemática bastante grande que a gente está tentando resolver de forma administrativa, mas está um pouco complicado. Que existe uma legislação estadual que determina que todos os hospitais no estado do Mato Grosso do Sul tenham pelo menos um profissional da área odontologia. Por quê? Porque na hora da intubação do paciente, a necessidade de fazer uma limpeza, né? Ver como que está para poder intubar, evitar bactérias, enfim. E os hospitais não têm. Então, nós, juntamente com o Ministério Público, a gente está já vendo essa questão, junto ao município, aos hospitais, os dois hospitais grandes que nós temos aqui, os dois únicos hospitais, né? Que nós temos em funcionamento para resolver essa questão, tentar de forma administrativa solucionar esse problema. Já que é uma lei estadual, determina a contratação desse profissional, né? Então, a gente está vendo. Então, são várias áreas. A Defensoria Pública só não atende a área trabalhista. O restante é tudo. É rápido, doutora. A partir do momento que a pessoa procura a Defensoria, em busca de ajuda, eu preciso resolver tal situação. Qual que geralmente é o prazo, assim? Não, não tem um prazo específico. Depende muito da demanda, porque nós somos pessoas também. Então, nós temos um limite, né? Que a gente consegue atender. E depende muito da área. A área mais procurada é a área da família. A área da família? É, é. Divórcio, guarda, alimentos de filhos, né? E o criminal. Mas o criminal, normalmente, quando é real preso, é atendido na hora, né? A área da saúde, quando é um caso de emergência, é atendido na hora. Então, eu não tenho como lhe dizer um prazo exato. Eu poderia falar da minha área. Na saúde, por exemplo, vai da questão da urgência e emergência, né? Agora, as outras áreas, em geral, do direito administrativo, tudo que se refere ao direito administrativo, funcionário público que está com problema com a administração, essas questões ligadas ao DETRAN, a Procuradoria do Estado, que o pessoal procura, a Defensoria, essas têm um tempo de espera um pouco maior para o atendimento, porque são temas variados e nem sempre... A maioria não é de emergência. É gente que está com problema há muito tempo e nos procura. Então, a gente vai conforme a agenda, mas todos são atendidos. Inclusive, eu já estava esquecendo, a minha Defensoria ainda atende questões ligadas à violência doméstica. As mulheres vítimas de violência doméstica, quando procuram a Defensoria Pública, principalmente na questão da medida protetiva, né? Do processo criminal, em que ela é chamada como vítima para ser ouvida no processo, muitas têm muito medo, né? Então, elas procuram a Defensoria, a gente faz o acompanhamento, desde o momento que ela nos procura, né? Até o final do processo. Então, é tudo isso. Depois da pandemia, doutora, na área da saúde aumentou ou reduziu a procura por atendimento na Defensoria? Durante a pandemia, continuou. A demanda não parou. Mas é verdade que com essa abertura, o atendimento presencial, a tendência foi aumentar e, de fato, aumentou. Mas a gente, em momento nenhum, parou de atender. Então, as questões afetadas à saúde, é que as pessoas nem sempre procuravam por medo. Embora o atendimento fosse virtual, mas as pessoas tinham medo. Por exemplo, uma cirurgia de ir para o hospital e sair lá infectado com Covid. Então, existia o medo da própria população em relação a isso. Então, foi uma consequência lógica. Voltou o atendimento presencial, reduziu ou amenizou a questão das vacinas, né? Que a população já está mais imunizada. Então, realmente aumentou a demanda. Doutora, qual é o horário de funcionamento da Defensoria Pública para quem precisa de buscar um atendimento gratuito, seja na área da família, na área da saúde, enfim? É das 7h30 às 17h30, portas abertas o tempo todo. Isso, para esse ano. Existe uma corrente muito forte dentro da Defensoria Pública para igualar o horário de atendimento do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, que é da meio-dia às 19h, 7h da noite. Mas isso ainda está em estudo, tem que passar por aprovação do nosso conselho. E se isso acontecer, vai ser só o ano que vem. Nesse momento, o nosso atendimento é das 7h30 da manhã até as 17h30. Eu creio que esse horário da tarde seria interessante porque tem alguns horários, a pessoa sai do trabalho, ela ainda encontraria a porta da Defensoria aberta, né? É como eu, quando eu saio do trabalho, eu não encontro comércio aberto. Então, assim, horário diferenciado facilita muito, né? A vida da pessoa, meio-dia, no horário de almoço, ela poderia estar procurando. Mas ainda não é assim. Embora a Defensoria esteja aberta no horário de almoço para o atendimento da Secretaria, para informações, para agendamento, o atendimento do defensor não é nesse horário, porque nós também saímos por horário de almoço, nós temos audiências no período da tarde. Então, os atendimentos hoje, da maioria dos gabinetes, é feito no período da manhã, para facilitar o trabalho da tarde, né? Os processos... Quantos defensores são em Três Lagoas, doutora? Hoje nós somos em nove. Nove defensores? É, nove defensores. É bastante, mas ainda está um déficit. Ainda nós não temos o cargo, mas nós temos esperança de criação de cargos. Porque a demanda é muito grande, né, doutora? Muito grande. Só hora da senhora mais de 700 atendimentos, né? Não, só saúde. Só saúde. No total de atendimentos do meu gabinete, neste ano, foram quase 2 mil já. Eita, é muita coisa para uma pessoa só, né? É, em duas, né? Eu e a minha assessora, aqui no braço direito, a gente tenta se virar. E hoje eu tenho uma estagiária que já ajuda bastante também, né? Então, assim que a gente vai trabalhando. Tudo sob a minha supervisão, né? Essas questões. Mas, em média, o colega, que é da área específica da família, cujos processos que estão na primeira vara da... da primeira vara cível, que é a fetária da saúde, ele atendeu mais de 2 mil casos já. É muita coisa, né? Só esse ano. Então, para um defensor só, é bastante mesmo. Demanda é muito grande, né, gente? É. Doutora, a gente quer agradecer pela sua presença. A gente vai convidar os demais defensores também para que cada um possa falar um pouquinho da sua área, que é muito bom as pessoas terem acesso, né? Esse atendimento de graça. Quem não tem condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública está aí para isso, né, doutora? Doutora, a gente quer agradecer a sua presença, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada. Um bom dia a todos e a todas. Bom dia.